Depois que um caminhão que ele estava tombar na MGC 491 em Paraguaçu, o veículo levava uma carga de farelo de soja. Você vai ver agora, olha só como é que ficou a carga toda espalhada, tem uma curva aqui ó, foi na curva. Como diria meu pai, a carga pendeu para um lado, o caminhão tombou, põe no ar. A carreta ficou tombada às margens da rodovia. A cabine onde o motorista de 37 anos estava ficou destruída devido ao tombamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva. O motorista ficou preso entre o encosto do banco e as ferragens. Os militares realizaram técnicas de resgate e retiraram a vítima, que teve ferimentos no rosto, mão e barriga e foi encaminhado para o pronto atendimento do Hospital Alzira Velano, em Alvenas. Ainda segundo os militares, a carreta estava carregada com farelo de soja. A carga ficou espalhada no local do tombamento. O difícil é o motorista, coitado, porque quando essa carga pendeu para um lado e a carreta tombou, aí a cabine bate forte no chão. Ele ficou preso ali dentro, é um sufoco. Você não sabe o que vai acontecer, se vem outro carro, outro caminhão e bate. Você não sabe, você pega fogo. É um sufoco. Dois minutos ali dentro é uma eternidade. Eu já capotei um carro e fiquei preso. Fiquei preso no carro. O carro ficou de lado. E você fica louco para sair e não consegue, porque você está travado. Você está travado. Então, é uma loucura. Então, um minuto ali dentro é uma...